Oi gente, hoje eu vim falar sobre fralda. Eu já gravei esses vídeos muitas vezes e não consegui postar aí, porque ele fica longo. Vou tentar falar mais rápido e vou dividir em duas partes. Vou falar sobre fralda. Vou mostrar em ordem da melhor para a pior fralda na minha opinião. Então, essa aqui na minha opinião é a melhor fralda. É a da Pompom Top Comforto. Ela estica aqui do lado, ó. Ela é de velcro. Esse velcro aqui é muito bom. Você pode pôr e tirar várias vezes que ele gruda muito bem. Essa na minha onguilhão é a melhor fralda que segura mais tempo xixi. Essa aqui fica em segundo lugar, que é a da Turma da Mônica Soft Touch Max. Ela tem a Turma da Mônica aqui, ela vem com gel, as barreiras são bem altas e ela é de velcro também. Ela gruda aqui. Ela gruda. Aqui ela estica, ó. Ela é desse pacote aqui, ó. Da Hux. Muito boa essa aqui. Fica em segundo lugar. Em terceiro lugar, na minha opinião, fica essa. Chama Baby Sec. Essa fralda. Na frente é assim. Ela é de velcro também, ó. Só que ela tem uma colinha. Aqui. Mas ela é de velcro. Ó. O velcro dela é um pouco inferior das outras duas que eu mostrei. Ela é uma imitação da Soft Touch, porque olha aqui, ela estica aqui atrás. Ela é bem bonitinha, até. Tem uns bichinhos aqui. Ela é desse pacote aqui, ó. Baby Sec. Ultra. A Premium, na minha opinião, é melhor do que a outra. Só encontro na loja do Americano. Essa fica em terceiro lugar. Em quarto lugar, fica essa aqui. Ela chama Milly. Eu fui pro interior e não tava achando a fralda que a Yasmin usava, que era a Pompom. Aí, eu fui numa loja, a mulher falou que essa aqui era ótima, que não dava problema com criança nenhuma. Ela é de velcro também. Ó. Ela é diferente. Ela tem tipo um... Do X aqui, um negócio que estica, tá vendo? Ó. Ela é um pouco mais grossa. Olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Tanto que ela é mais grossa. Deixa eu mostrar aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Ela é bem mais grossa. Aí, essa aqui foi muito boa, que não deu legio nenhuma, que eu achava que minha filha tinha legio com todas as fraldas. Então, essa é a Milly. Muito boa. Fica a noite inteira. Achei ela bem legal. Não achei aqui em Belo Horizonte. Ah, e ela tem essa linha aqui, ó. Tá vendo? Que quando o neném faz xixi, essa linha aqui muda de cor. Sabe? Bem legal. Essa fica em terceiro. Aí, agora... Fica em quarto. Agora eu vou mostrar três fraldas que, na minha opinião, são bem iguais. Sabe? Essa aqui é a Pompom, a Normal Protect Baby, que é desse pacote aqui, ó. Pompom Protect Baby. Ela é muito boa. Ela não vaza. Minha filha usa até de noite. Nunca vazou. As barreiras dela é bem alta também, ó. O da Pompom diferenciado, na minha opinião, acho que é isso. As barreiras bem altas aí. Todas essas têm um toque meio de tecido, sabe? Essa aqui é um pouquinho diferente da outra Pompom. Aí, essa aqui é muito boa também. É a Pompom mais simples. Ela é de Belcro. Bem legal. Aí tem também a da Turma da Mônica, que é a simples Turma da Mônica, que é de Belcro também. Aqui as barreiras também são bem altas. Mas o importante da barreira é pra não vazar, né, gente? Então, aqui a barreira é, acho que na minha opinião, é até mais alta do que a da Pompom. É a dessa aqui. E ela é de Velcro. E o Velcro dela é bem largo. É o mais largo, na minha opinião. Olha aqui. É bem largo mesmo. A diferença com o meu dedo aqui ainda sobra. Então, ela é muito boa. Muito boa. Minha filha não vazou com ela. Nunca vazou shimmy, né? É a do pacote simples, ó. Pacote azulzinho mesmo. Triplo proteção. E também tem essa aqui, ó. Que é a da Personal. Que ela é uma fralda mais simples. Ela é de colar aqui. Não vou nem abrir, porque se colar, né, vai pegar na cola. Mas é bem largo o negócio de colar, olha aqui. É bem largo mesmo, olha. Eu sobro isso aqui tudo pra colar. Então, ela é bem larga. Aqui é bem largo, ó. Aqui, ó. Muito largo. E ela também é muito boa, olha. Ela tem bastante gel. Não sei se isso faz muita diferença, né? Tem bastante gel. Ela é da Personal, ó. Muito boa essa aqui também. Muito boa mesmo. Ah, na minha opinião, essas três fraldas ficam empatadas. O Daria, aquelas três primeiras pra dormir. A Soft Touch, a da Pompom Top Comforto. E a Baby Sec e a Milly pra dormir. E essas aqui, a da Triplo Proteção, Pompom Protect Baby. E a Personal pra ficar durante o dia. Mas a minha filha já dormiu com a Personal, já dormiu com todas essas e nunca vazou. Não sei se é mesmo que minha filha faz pouco xixinha à noite. Não sei. Mas minha filha, mas minha filha nunca vazou com ela. Agora, depois dessa, eu usei também essa aqui. Evolution. Que até me surpreendeu, porque minha filha ficou com ela um tempo até legal, assim, umas três, umas quatro horas, assim. E não vazou. Só que eu também não esperei vazar, não. Eu fui logo e já troquei. Porque fiquei com medo de ficar vazando, alguma coisa assim. Não tem nem, né? Mas ela aqui, você tem que soltar ela aqui, ó. Ao redor, na hora que vai usar aqui, ó. Ela vem presa, ó. Aí você vai e passa o dedo aqui, ó. Aí ela solta. Mas ela é de plástico. Ela é bem inferior às outras. Ela é de plástico. Ela é de colar aqui. O negócio de colar, olha, é bem fino, olha aqui. Bem fino, olha. Se eu colocar meu dedo aqui, é a conta do meu dedo. Bem fino mesmo, ó. Então, ela é bem inferior. Mas também, na minha opinião, não deixa de desejar, assim. Pelo preço que ela é, né, gente? Ela é bem baratinha mesmo. A minha opinião sobre fralda é que a pessoa não compre, não faça igualzinho eu, que comprei muitas fraldas antes da minha nenê nascer. Comprei turma da Mônica e Pampers. Agora, vou mostrar a última, que é a que eu menos gosto. Essa é a Volusia, mas desse pacote aqui, gente. Desse pacote. A que eu menos gosto é essa aqui. Da Pampers. Total Comfort. Ela é legalzinha. Ela se estica aqui, olha. Ela estica. Ela é de velcro. Ela tem uma colinha aqui. Ela é legal. O cheiro dela é um pouco forte, na minha opinião. Mas também não é um cheiro muito ruim, não. Bem legal. É a desse pacote aqui. Por que que, na minha opinião, ela é péssima? Porque ela deu uma alergia muito forte na minha filha. Uma alergia de despelar, de tirar a pele mesmo, de ficar aquelas bolhas, tipo de queimado, sabe? Muito feia. E num prazo, assim, de um dia pro outro. Foi uma coisa bem rápida. Entendeu? Então, na minha opinião, ela é a pior. Por que que eu falo a minha opinião? Porque pra cada bebê é um tipo de fralda legal. Então, eu não compraria de novo, porque eu comprei vários pacotes da Pampers. E a minha filha deu a alergia. Então, foi mais ou menos um dinheiro jogado fora. Porque eu não pude usar. E eu consegui trocar só dois pacotes. O resto eu não consegui trocar. Eu tô com três pacotes e tal. Então, foi um dinheiro especial. Agora, eu vou gravar o segundo vídeo, que eu vou falar sobre pomadas e lenços umedecidos. Até mais.